Bom dia! O Opinião Minas de hoje destaca dois temas que vão fazer você pensar. O FAM, festival de arte negra que acontece pela sexta vez em Belo Horizonte e te leva para um passeio nas culturas de matrizes africanas. E o Budismo, uma filosofia com mais de 2.600 anos. E a gente começa o programa falando deste ensinamento oriental que trabalha o controle da emoção, das emoções pela meditação. No estúdio, o monge Gen Kelsan Odro, um representante do Budismo no Brasil. Bom dia, monge! Bem-vindo ao Opinião Minas. Então, vamos falar um pouquinho dessa filosofia oriental, mas como ela está representada hoje no Brasil? Como é que está? Muitos adeptos? Ok, bom dia! O Budismo, apesar de ser uma tradição religiosa que já tem 2.600 anos, é uma tradição muito nova no Ocidente. A nossa tradição, que é o Budismo Kadampa, está no Brasil há 20 anos. Então, há um trabalho de divulgação intenso para que as pessoas possam se valer desses conhecimentos. O nosso objetivo não é converter as pessoas para o Budismo, porque isso para nós é irrelevante. As pessoas se tornam budistas se elas quiserem. Mas eu acho que o foco principal é repartir com elas esse conhecimento milenar, esse equilíbrio, essa sabedoria milenar. Porque há por trás desses ensinamentos profundas técnicas para a gente poder controlar a nossa própria mente. E como é que é difundir aqui no Brasil? Porque o Brasil tem tantas religiões, tantas seitas, culturas. O Budismo entrou aqui, é bem aceito? No fundo, no Brasil, é um dos lugares mais fáceis que a gente tem de divulgar, porque as pessoas são muito abertas à religião. Esse sincretismo religioso e cultural que existe no Brasil facilita que a gente possa conversar com as pessoas e passar esses ensinamentos. E é fácil as pessoas entenderem que elas podem se valer desse conhecimento e aplicar isso na vida delas, independente da religião, da cultura, da orientação sexual, da raça que ela venha. Então, isso é muito especial. Então, no Brasil, de fato, é um dos países onde a gente consegue ensinar o Budismo da maneira mais fácil e acessível do que em outros locais. E a ideia é o que você falou, vocês não estão aqui para converter ninguém, a ideia é compartilhar esse conhecimento. E as pessoas são abertas a conhecer, as pessoas entendem, porque de uma certa forma, equilíbrio é uma coisa que deveria ser própria do ser humano, né? Todos deveriam buscar esse equilíbrio para viver melhor, até consigo mesmo. Sim, todos nós temos uma mente, a gente já nasce com ela. Desde o dia que a gente nasceu, ela está funcionando e ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, de uma maneira superficial, a gente conhece a nossa mente. A gente sabe se a gente está bem ou se está mal, se a gente está feliz ou está triste, se a nossa mente está calma ou agitada. Mas esse conhecimento é só superficial. A gente não entende a natureza da nossa própria mente, como ela se estrutura, quais são todos os mecanismos mentais e emocionais que existem. E porque a gente desconhece a nossa própria mente, a gente não sabe como usá-la de maneira adequada. Já que felicidade e sofrimento são só estados emocionais, não são objetos físicos. Você não compra a felicidade, né? Ou quando o lixeiro passa, você não enche um saco de lixo com sofrimento e coloca para fora. Dá para ser concreto, sim. Felicidade e sofrimento são emoções, são sentimentos. Logo, as causas primárias de felicidade só podem ser encontradas dentro da própria mente. Então, o nosso mestre, ele sempre usa esse exemplo. Ele fala assim, às vezes, a gente, principalmente nós ocidentais, a gente de fato acredita que a felicidade vem do lado de fora. Então, ele dá esse exemplo. Ele fala, às vezes, você está na melhor festa da sua vida, né? Num lugar lindo, maravilhoso, na companhia das pessoas que você ama. Está ali todos os seus amigos, familiares, a melhor comida, a melhor bebida. Então, do lado de fora, está tudo perfeito. Mas bastou a gente ficar levemente irritado, com ciúmes ou com raiva, que já vira um inferno. Aquela festa que, aparentemente, era a fonte de toda a nossa felicidade, num instante vira a fonte do nosso sofrimento. Mas, de fato, a gente percebe que isso não vem do lado de fora. Vem dos estados mentais. Se a sua mente está equilibrada e você está concentrado em estados mentais mais positivos, como o amor, a compaixão, a generosidade, a paciência, né? O desejo de que as pessoas ao seu redor sejam felizes e assim por diante, você é feliz. É porque a gente imagina, assim, quando a gente, uma pessoa elogia, você está num estado de espírito calmo, assim. Aí alguém te elogia, você fica... Aí, de repente, vem alguém, não, você está feio, seu cabelo hoje não está bom, você já muda. Então, quer dizer, você tem que começar a perceber como que esse sentimento vai aflorando em você, para você não deixar. Não deixar que nada externo te afete. Poxa, eu não posso mudar tanto assim, porque meu cabelo hoje não está bom, porque a pessoa achou isso. De repente, nem eu estou achando, eu olho no espelho e está legal. Agora, como é que a meditação pode ajudar a pessoa ter esse equilíbrio e encontrar essa paz interior? A definição cadampa de meditação é meditar é, dois pontos, né? Familiarizar a nossa mente com virtude. Então, nesse contexto, familiarizar significa exercitar. A gente se torna familiar com algo, quanto mais a gente repete. Quando a gente começa uma nova profissão ou começa uma nova carreira, no começo tudo é meio difícil, porque a gente não entende aquilo direito. Mas conforme a gente vai se exercitando, os dias vão passando, as semanas vão passando, a gente se torna familiar com aquilo, até que a gente domina uma determinada técnica, uma determinada profissão. Então, a meditação tem um aspecto de familiaridade. Então, ela precisa ser feita todos os dias, pelo menos uns 20 minutos por dia, se a gente quer começar a fazer mudanças significativas. E tem o aspecto da virtude, que nesse contexto é tudo aquilo que possa desenvolver estados emocionais equilibrados, ou seja, felicidade. Então, virtude nesse contexto é felicidade. Então, meditar é familiarizar a nossa mente com estados mentais, com estados emocionais, com ideias e pensamentos que vão induzir estados de paz interior e tranquilidade. Então, estados como paciência, amor, compaixão, generosidade, para que a gente possa, inclusive, enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque elas vão surgir, é inevitável, problemas acontecem, as coisas saem do nosso controle, a gente, né, às vezes, está querendo ir para uma direção e as coisas nos levam para outra. E a gente tem que ter um estado emocional equilibrado para poder, inclusive, enfrentar todas essas mudanças exteriores com tranquilidade. Agora, normalmente, quando a gente ouve isso, ser paciente, amoroso, compassivo, generoso, a gente se confunde isso com ser passivo. E, na verdade, é o contrário. Quanto mais equilibrado nós estamos, mais poder nós temos sobre como mudar as situações exteriores. O problema é que, quando a situação exterior muda e a gente se descontrola... Desconhecimento, uma sabedoria para tomar decisões corretas, né? Para poder tomar as decisões corretas. Agora, quando alguma coisa dá errado e a gente se descontrola e começa a sentir raiva, porque a raiva é um estado mental negativo que faz a gente sofrer, é óbvio, a gente troca os pés pelas mãos e a situação só piora. E quem está nos assistindo agora e, às vezes, não tem como conhecer um templo budista ou participar de uma palestra e quer começar isso. Dá para começar isso em casa? Dá, dá para começar isso em casa. Como é que você poderia dar uma dicasinha para a pessoa já começar a fazer uma meditação? A meditação mais básica que existe, a mais simples, é a meditação respiratória. A nossa mente, a natureza dela é o movimento. Ou seja, milhares de pensamentos passam na nossa mente o tempo todo. São como ondas que surgem no oceano. Então, se você chega na beira do mar e olha só para as ondas, a sensação que a gente tem é que está tudo muito agitado. Porque você fala uma onda, duas ondas, três ondas, uma onda atrás da outra. Mas se você olha para o oceano como um todo, você vai perceber que o oceano é calmo, ele é tranquilo. Está equilibrado. Então, uma coisa é a nossa mente, que é como esse oceano. Outra coisa são as ondas dos nossos pensamentos e emoções. Então, é natural, assim como o oceano produz ondas naturalmente, é da natureza da nossa mente produzir pensamentos e emoções. A gente pode aprender a se concentrar em objetos neutros, como a respiração, e aprender a não se distrair com os estados emocionais. Então, isso é um treino no começo. Quando você tenta meditar e fala, vou me concentrar na respiração, que é só isso. Essa sensação que o ar causa ao entrar e ao sair das nossas narinas. É uma sensação neutra, muito sutil, que ajuda a gente... Quantos minutinhos, assim, no início? No mínimo, 15 minutos é o ideal. E todo mundo tem 15 minutos. Todo mundo fala, ah, eu sou muito ocupado, não tenho. Não, a gente tem. É só uma questão de fazer esforço. A meditação, ela precisa entrar na nossa rotina diária, como tomar café da manhã, almoçar, jantar, escovar os dentes, tomar banho. Faz parte da nossa rotina. A gente ficaria mais equilibrado durante o dia todo, com certeza, né? Sabe o conta até 10? Pois é, eu ia falar isso agora. Senta e conta até 10. É isso. Dá certo esse conta até 10? Dá certo, porque isso é a base pra gente começar a fazer uma meditação qualificada. Isso, então, assim, é o mínimo necessário, né? Sentar e contar até 10. Só que só os 10 segundos não é o suficiente pra quem tá começando. A gente tem que começar com pelo menos 10, 15 minutos. Depois, o que acontece é que quando você se familiariza com a meditação, você pode trazer aquele estado de calmaria num instante. Vê a raiva saindo assim, conta até 10. Num instante. Você simplesmente fecha os olhos e num instante a sua mente já mudou. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o budismo Kadampa. Aqui em Belo Horizonte tem um centro, assim, local? Sim, existe o Centro Budista Maitreya, que fica na Avenida Prudente de Moraes. É um centro que já existe aqui em Belo Horizonte há 12 anos. Ele foi em vários bairros da cidade e agora nós estamos ali na Avenida Prudente de Moraes. Nós temos atividades quase que diariamente, cursos de meditação, cursos de filosofia budista, práticas de meditação, um pouco da parte de preces budistas e assim por diante. Essas informações vocês podem encontrar no site, que é o meditarbh.org.br. E aí vocês vão ver toda a programação dessas atividades. Eu não sou o professor responsável pelo centro aqui em Belo Horizonte. O professor responsável é o professor Luiz Carlos, que é um professor leigo, que foi autorizado pelo nosso mestre a ser o professor de meditação. Então, é um professor qualificado. Eu tenho uma função dentro do Budismo Kadampa, que é de ser diretor nacional. Então, eu viajo cidades para dar palestras, cursos... E o Budismo Kadampa é o mesmo budismo tibetano? Não, ele não é o mesmo Budista. Rapidamente, para a gente, nosso tempinho está acabando. O Budismo Kadampa é uma tradição que tem 2.600 anos. Ela existe antes do Budismo chegar no Tibete. Então, ela começa na Índia, 2.600 anos atrás, com o próprio Buda Shakyamuni. Floresceu por 1.200 anos, 1.400 anos na Índia. E aí, há uns 1.200 anos atrás, ela foi levada para o Tibete através das atividades de um mestre indiano, que se chamava Tisha. E aí, nos últimos 1.200 anos, ela floresceu no Tibete. E foi trazida para o Ocidente através das atividades do nosso mestre, que é um monge tibetano, que se chama Gheshi, que é o Sanghiatsu. Então, é um Budismo que já tem 2.600 anos. Então, nós hoje nos consideramos a primeira tradição budista ocidental. Somos ocidentais, ensinando ocidentais. Para a gente encerrar, monge, eu queria que você passasse de novo o site para a gente divulgar. É, meditarbh.org.br. Então, nesse site, vocês também vão ter links internacionais. Quem quiser ir lá na Prodete Morais, só ir e ir e ir e ir e ir e ir e aprender a meditar. Qualquer pessoa pode participar. É um centro que é dedicado ao público. É um centro que é dedicado às pessoas de Belo Horizonte. Eu acredito que todo mundo meditando aí, conhecendo mais sobre o equilíbrio emocional, o mundo vai ser melhor um pouquinho. Não há dúvida. O mundo é violento porque a gente não tem paz dentro de nós. A gente não tem nenhuma pretensão em querer mudar a sociedade, porque a gente sabe que tem que mudar os indivíduos. Muito obrigada pela participação. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Bom dia. E você, não sai daí. No próximo bloco, a gente bate um papo com o Ricardo Aleixo, curador do FAN, o Festival de Arte Negra de Belo Horizonte. Nesse intervalinho, aproveita para curtir o Facebook do Opinião Minas e concorrer a prêmios. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri